Ainda na região nordeste, na cidade de Ataleia, no Vale do Mucuri, três pessoas foram presas de participação em crimes. Com suspeitos, armas de fogo, dinheiro e munições foram apreendidos. O tenente Rafael Cordeiro, da PM, gravou um vídeo. Foram três indivíduos, um mandante e dois partícipes, que estavam atuando para que ocorresse tanto esse homicídio consumado quanto esse homicídio tentado, através de intenso rastreamento que foi feito pelas equipes, tanto aqui de Teflotone, as equipes do Tático Móvel, o nosso serviço de inteligência, mas também as equipes de Ataleia, o comandante da Ataleia também, o tenente Vinícius, que estava à frente das atividades. A vítima do homicídio consumado, na verdade, se trata de um usuário. Um usuário que, no momento que ele estava realizando a compra do material entorpecente, ele foi alvo de um disparo que atingiu a sua lombar. O homicídio tentado já é um indivíduo que já é conhecido no meio policial por realizar a traficância no local. Inclusive, esse indivíduo, no momento que aconteceu os fatos, ele estava portando uma pistola Calip 380, que, inclusive, depois foi apreendida pela equipe policial. Os suspeitos do ataque já são indivíduos conhecidos no meio policial também. Inclusive, nós realizamos a prisão, nessa madrugada, do principal mandante, e de dois partícipes desse intento criminoso que aconteceu na cidade de Ataleia.